São Paulo e Rio são piores que Sodoma e Gomorra Mensagem recebida em 31 de outubro de 1996 Quem se dispõe a ouvir o Senhor e dar toda atenção ao vosso chamado Jamais ficará em trevas, porque o seu amor é infinito e a sua luz é vida Não vejo, mas sinto dentro de mim todo momento. Amém Constrangidas ficam as pessoas por nunca terem uma solução em suas vidas Não lembram de mim, nada me perguntam Acham que são donos da vida e por isso que todos serão chamados Mas poucos serão escolhidos Quem é dono do seu nariz, como se diz, fica fora do meu rebanho Se a maioria soubesse quem eu sou, o mundo não estaria passando por essa violência tão grande A casa que não me recebe com o devido respeito fica completamente vazia Então, quem passa a tomar conta é Satanás O causador da desgraça, do ódio, da inveja, do ciúme, das drogas, do prazer da carne e da ganância Vejam, meus filhos, que ele é tudo isso e muito mais Bento, filho amado, eu te coloco todo exemplo de vida Para quem dá toda atenção em mim Ninguém se machuca em nada neste mundo Se deixassem somente eu dirigindo Mas preferem fazer o que o diabo ensina No Rio, São Paulo e outras grandes capitais Só tem a aumentar a violência Por quê? A resposta está na ponta do seu nariz Nessas cidades à noite, elas são piores do que Sodoma e Gomorra Onde só o sexo predomina A podridão começa por aí Só tenho a lamentar São as crianças que já estão também entrando no mesmo ritmo Para elas, não existe mais respeito Os próprios pais fazem questão de ensinar o que não deviam Então, já não sou mais eu quem moro nessa casa ou apartamento É o predador, o terrível, o mais violento de todos os seres O espírito das trevas Aquele que só entra no corpo da pessoa Para fazer estupro e ensinar como usar drogas Como já disse em outra mensagem O craque é tirado do casco do pé dele Que é de cavalo O líquido que injeta nas veias é pura urina Os preservativos para o uso do sexo São lixo que tirou do inferno e jogou na terra onde criei A desgraça para ele é palavra doce O veneno, como se diz, é nada diante dos seus olhos Poucos estão enxergando isso Às vezes, meus filhos, passando por perto de um desses Até o fedor que vocês sentem, entristece-me Porque o meu santo espírito está dentro dos vossos corações Vê que é tão pura a realidade Que vocês mesmos sentem vergonha Sou eu nesta hora A mulher que vive mostrando todo o seu corpo É o diabo que junto está nela para chamar toda a atenção dos homens O corpo dessa pessoa, se vier a morrer, assim como está Jamais terá a minha proteção Toda essa gente será arrastada para o inferno Porque os meus anjos nada mais podem fazer Todos aqueles, sejam homens ou mulheres Que não se comportarem diante de mim com seus trajes É um ser morto vivo que anda na face da terra Bermuda é traje dele Andar sem camisa é provocação Para eu não estar mais no seu coração E mulher vestida de homem Tudo isso é abominável na minha frente Obrigado, meu filho Quem se dispuser a vir até mim Não faça mais nada para me ofender Jesus